Fim das manifestações de interesse. Agora é definitivo. O professor e presidente Marcelo Rebelo de Souza já assinou a documentação e amanhã sai o decreto-lei. Acabou. Extinção da manifestação de interesse em Portugal. Vamos analisar agora a sua situação. Professora Daniela Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Vamos analisar três situações. A pessoa que tem a manifestação de interesse em andamento, a pessoa que já está em Portugal e ainda não deu entrada na manifestação de interesse e, em terceiro lugar, a pessoa que ainda está no Brasil e estava pensando em vir ou em outro país para fazer a manifestação de interesse. Então, primeiro caso, você que está em Portugal e deu entrada na sua manifestação de interesse até a data de hoje, dia 3 de junho de 2024, não tem com o que se preocupar. A sua manifestação de interesse vai ser analisada e, sim, você vai ter o seu processo aí concluído desde que esteja tudo dentro da lei e conforme foi solicitado. Então, a situação dessa pessoa é tranquila, ela não tem com o que se preocupar, é uma questão de tempo e de organização aí da AIMA para que vocês tenham o título de residência. Então, se serve aí de alento para o coração das pessoas, pessoas que estão nessa situação, realmente não tem com o que se preocupar. A segunda situação me preocupa bastante. Se você é uma dessas pessoas que já está em Portugal e veio com a intenção de fazer a manifestação de interesse, olha, não foi por falta de nós avisarmos, mas não será mais possível. E agora, o que fazer? Vou trazer algumas sugestões aqui para vocês. A primeira, e na minha opinião a mais viável delas, volta para o seu país, tira um visto e depois retorna para Portugal. Vou falar de novo, volta, se for o caso, volta para o Brasil, pede um visto. Ah, vai sair caro, vai... Sim, a falta de programação faz isso. Porque nós estamos avisando há muito tempo que isso vai acontecer. Já teve falhas aí no sistema da manifestação de interesse que já estavam dando indícios que isso estava para acontecer. Então, essa é uma opção. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo voltar para o Brasil. Essa, para mim, não é uma opção. Então, vamos tentar aqui uma segunda opção. Vai estudar, se matricule no curso com duração maior do que 12 meses, enquanto há tempo para tentar a sua regularização aí pelos artigos 91 ou 92. Isso ainda é possível em Portugal. Não teve alteração nesses artigos. Então, assim, uma possibilidade é se matricula num curso, num curso superior, num curso técnico, e através dos seus estudos pede a sua residência. Outra opção aí que não é viável para todas as pessoas seria tentar a regularização aí ou pelo reagrupamento familiar, mas normalmente as pessoas que entram com manifestação de interesse são maiores de idade e não se enquadram em reagrupamento familiar, só no caso mesmo de ter o cônjuge, né, em Portugal legalizado. Ou pelo 122 capa, que seria através de filhos menores que estudam em Portugal. Então, assim, existem ainda possibilidades, mas cada vez estão mais restritas. Mas o fato é que a manifestação de interesse deixou de ser uma possibilidade. E se você está nessa terceira situação, ainda está no seu país de origem, seja o Brasil ou qualquer outro país, não venha sem visto se a sua intenção é residir em Portugal. Vou falar novamente, não venha sem visto se a sua intenção é residir em Portugal. Com todas essas mudanças, já não tem mais toda aquela flexibilidade. Acabou, já foi a época que era possível se regularizar em Portugal sem vir com o visto adequado. Nós estamos avisando isso há muito tempo. Hoje foi só um fechamento completo das portas através da manifestação de interesse. Então, assim, ou venha com o visto de estudos, ou venha com o visto de procurar trabalho. Dê uma forma. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu já estou com passagem comprada. Não venha. Sinceramente, não venha. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar de ouvir isso. Algumas podem até deixar de me seguir por esse motivo. Mas, enfim, de coração, não vai conseguir se regularizar. vai ter uma dificuldade, pode ser deportado. Então, assim, fechou muito, fechou muito as portas. E a ideia é dificultar. E esse governo novo, ele não é contra a imigração. Não vamos entender errado as coisas. O que ele é contra é uma imigração irregular. Ou seja, as pessoas virem com pouco dinheiro, sem estrutura, para tentar ganhar a vida em Portugal. Isso já não é mais possível. Acabou essa época em Portugal. Já tem muitos imigrantes aqui. Por mais que Portugal precise de imigração e precise das coisas, ele também precisa de que as coisas sejam regularizadas, sejam fundamentadas, sejam organizadas. Então, fica aí a minha dica para você. De todo o coração, eu espero, assim, ser o mais transparente sempre possível. Se vocês querem mais notícias, querem saber mais informações como essa, deixa o seu like aqui embaixo, nos segue aqui no canal, que eu vou estar sempre trazendo informações para vocês. E fica aí a dica, né? Visto para vir para Portugal. Já está aqui, já sabe quais são as opções. Um beijinho muito grande para todos vocês e até o próximo vídeo.